Pera feijão, pera feijão Ela ta preparada pra dar o bote meu Cuida Cristiano Pelo amor de deus Pra dar o bote não tem que dizer, bate o dinheiro meu Não, mas pode matar Não pode matar, só to gravando Ae Tu já se preparou pra dar o bote cara Não esmaga tanto Vamos ver se ela tem dente E é de veneno mesmo tia Elas tem a cabeça triangular Assim ó E é de veneno né fijão Mas que é, mas que não mano É jararex ai tia Bata a foto aqui tia Pera ai aqui, deixa eu gravar bem Bate o meu Meu chapéu Pera ai Pera ai E vou